Joanes Gensfleisch-Zurladen Zum Gutenberg nasceu na cidade alemã de Moguncia, filho mais novo do rico comerciante Frieli Gensfleisch-Zurladen. De acordo com alguns relatos, Frieli foi um ourivis do bispo de Moguncia, mas provavelmente sua atividade era o comércio de roupas. O ano de nascimento de Gutenberg não é precisamente conhecido, mas provavelmente foi em torno de 1398. John Lienhardt, historiador de tecnologia, diz que a maior parte dos primeiros anos de Gutenberg é um mistério. Seu pai trabalhou com a casa da moeda eclesiástica. Gutenberg cresceu conhecendo o comércio da orivezária. Isto condiz com o historiador Heinrich Valau, que acrescenta, nos séculos XIV e XV seus descendentes reivindicaram uma posição hereditária como mestre da casa da moeda do arcebispo. Nesta qualidade, sem dúvida adquiriram grande conhecimento e habilidade técnica no trabalho de metais. Forneceram a fonte do metal a ser cunhado, mudaram várias espécies de moedas e tinham assento no tribunal de Assis em casos de falsificação. Seu pai adotaria mais tarde um nome Zum Gutenberg, homônimo da comunidade para onde a família se tinha transferido. Desde jovem revelou uma forte inclinação pela leitura, lendo todos os livros que os pais possuíam em casa. Os livros, na época, eram escritos à mão, por monges, alunos e escribas e cada exemplar demorava meses a ser preparado, sendo seu preço elevadíssimo e inacessível para a maioria das pessoas. Trabalhou como joalheiro, onde dominou a arte da construção de moldes e da fundição de ouro e prata. Por essa experiência os seus tipos eram excelentes, inclusive artisticamente. Em 1434, Gutenberg mudou-se para Estrasburgo, onde permaneceu vários anos. Depois de regressar à mogúncia, associou-se com um comerciante que o financiou para realizar a impressão da Bíblia. Não se conhece muito sobre os últimos anos da vida de Gutenberg. Sabe-se que morreu a 3 de fevereiro de 1468. Gutenberg é considerado o inventor dos tipos móveis de chumbo fundido, mais duradouros e resistentes do que os fabricados em madeira, e portanto reutilizáveis, que conferiram uma enorme versatilidade ao processo de elaboração de livros e outros trabalhos impressos e permitiram a sua massificação. A imprensa é outra das contribuições de Gutenberg. Desde a época de Suméria, já se usavam discos ou cilindros sobre os quais era lavrado o negativo do texto a imprimir, em geral, apenas a rubrica do dono do cilindro para outorgar a certeza da autenticidade das tabletas que a levavam. As imprensas na Idade Média eram simples tabelas gordas e pesadas ou blocos de pedra que eram apoiados sobre a matriz da impressão já entintada para transferir sua imagem ao pergaminho ou papel. A imprensa de Gutenberg foi baseada nas prensas usadas para espremer o suco das uvas na fabricação do vinho, com as quais Gutenberg estava familiarizado, pois a brogúncia, onde nasceu e viveu, está no Vale do Reno, uma região vinícola desde a época dos romanos. Depois da invenção dos tipos e a adaptação da prensa vinícola, Gutenberg seguiu experimentando com a imprensa até conseguir um aparelho funcional. Também pesquisou sobre o papel e as tintas. Uns e outras tinham que se comportar de tal modo que as tintas fossem absorvidas pelo papel sem escorrer, assegurando a precisão dos traços. Precisava-se que a cicagem fosse rápida e a impressão permanente. Por isso, Gutenberg experimentou com pigmentos à base de azeite, que não usou apenas para imprimir com as matrizes, mas também as capitulares e ilustrações que eram feitas manualmente com o papel de trapo de origem chinesa introduzido na Europa em sua época. O primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia, processo que se iniciou cerca de 1450 e foi concluído em 1455. Para comprovar a magnificência deste inventor alemão do século XV, realiza-se anualmente, nos Estados Unidos, o Festival Gutenberg, uma espécie de feira de demonstrações e inovações nas áreas do desenho gráfico, da impressão digital, da publicação e da conversão de texto, que só comprova que a invenção do mestre Gutenberg consegue, ainda hoje, cultivar seguidores que, da sua experiência base, tentam superar o invento e adaptar as tecnologias modernas às exigentes necessidades do mundo atual. Ele também escreveu os livros, Ala, e a Terra Prometida, Buda e o Elefante e o Dragão de São Jorge, o Santo Guerreiro.